Onde o micro está sendo passado, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação da limpeza, né? O pessoal sempre, às vezes, coloca algum entulho na porta de casa, a gente vê que o pessoal do micro está passando, dá uma segurada, entendeu? Espera eles passarem e depois a gente entra em contato conosco para saber como que está o cronograma dos bairros, né? E também a gente tem um problema aqui que é em relação à água servida também, né? Na rua também. Então, assim, o pessoal sempre passa avisando, entrando em contato com os moradores que o micro vai estar passando e, assim, pedir uma colaboração dos munícipes para a gente estar realizando essa obra aí com qualidade. Junto com o micro revestimento está sendo realizado reformas dos meios-fios aqui do nosso município? Sim, estamos com a equipe aí já há algum tempo aí, a gente já finalizou praticamente ali o centro e estamos lá no Novo Horizonte, né? A gente está aí arrumando esses meios-fios aí que, em decorrência da limpeza, acaba danificando e a gente está na luta aí para deixar toda a cidade bem organizada. E, para fechar, o micro revestimento vem também com uma sinalização, um pedido aí da população aqui de alto lugar. Sim, com certeza. O micro, ele vem com a sinalização tanto na horizontal quanto na vertical, que é a pintura e as placas, né? Aí eles vão finalizar. Finalizou o bairro, a gente já quer que a empresa já entre fazendo a sinalização. Quando passa o micro, ele tem um tempo de cura, né? Porque se você não esperar esse tempo de cura e passar a sinalização, ele absorve a pintura e não fica legal. Então, vamos lá.